Música Música Falamos da energia escalar, que existe, que permeia o universo, o grande Tesla, que aliás conseguiu, eu estava vendo um documentário dele, quer dizer, ele conseguiu fazer com que os processos de iluminação nas cidades, ele inventou a... Inventou não, ele tinha que falar que tinha que ser corrente alternada, porque eles faziam um contínuo e não conseguia. Aí a partir do momento que fizeram a alternada, que foi que permitiu a criação das usinas e a iluminação das cidades. E ele falou também que não precisava de cabo nem de nada, que podia se captar energia e por conta disso mexia com grandes grupos e geralmente isso não é muito bem-vindo, né? Parece que a gente vivia na Idade Média, mas a gente está vivendo ainda na Idade Média até hoje. Tamanha a pressão de algumas coisas, né? Até chá... Até chás estão proibindo aí, de repente, aquele chá... Isso que me foge o nome aqui agora. Até chás estão proibindo, mas enfim, eu vou lembrar até o final do nosso programa. Falamos também aqui de Prana, da civilização hindu, né? Dos hindus, né? Da Índia. Eu sei que sou um grande pesquisador da energia das formas, que é um grande pesquisador de radiestesia. Qual o fundamento do piso de todos os templos hindus que tem uma forma parecida? É octagenó. Eu vejo o seguinte, vejo o seguinte, o octaedro é a forma que tem mais energia entre essas formas assim, porque nem quatro lados, seis lados, oito lados, oito e dez lados são os dois que têm mais energia, porque na hora que você passa para doze, quatorze, você vai caindo a energia. Outra coisa, que nós também... A estrela de Davi e a estrela de Salomão, elas têm energia. Se você apontar o bidote, você ganha força apontando uma estrela de Davi. Que cinco pontas. A de cinco pontas. A de cinco. Ela tem um pouquinho mais do que a estrela de Salomão. Que é de seis. Que é de seis. Então, tem uma série de formas e as pontas têm energia. Na forma, as pontas têm energia também. O pentagrama é bem conhecido na medicina tradicional chinesa, como o senhor sabe, dos cinco elementos, dos cinco temperamentos, etc. Das cinco estações, dos cinco dedos da mão, que um está sendo formado, que só tem duas falanges, enquanto os outros têm três. Mas, se a gente abrir as mãos e os pés e a cabeça, formam uma estrela de cinco pontas. Estrela de Davi. Então, ela tem mais energia que os dois triângulos de Salomão. Do que o do... Que tem seis no Salomão, né? Sore a be... Sore a be...